Fizeram da economia um bicho-papão, uma coisa misteriosa, coisa de especialista, né? Se trata dos nossos esforços, se trata dos nossos recursos, do nosso dinheiro, é da sociedade. A economia tem que servir à sociedade. Não é tão complexo. As pessoas têm que ter o alimento, têm que ter o salário, têm que ter emprego. O governo tem que assegurar o acesso a bens públicos, né? São os quais também a gente não vive. E os equilíbrios não são complexos, né? Eu sistematizei estes desafios. Como sabem, o meu esforço é descomplicar a economia e, muito mais, buscar que ela volte a nos servir, a estar a nosso serviço. A economia ficar a serviço de banqueiro, de grandes multinacionais, de acionistas da Petrobras, que vão enriquecer a custa de um petróleo que é do país, de acionistas da Vale, que vão enriquecer. E todo mundo, com o ferro que o Brasil exporta, quer dizer, drenando o país, o que é isso? Eu sistematizei ideias básicas, tá? É um ensaio de 60 páginas. É uma pré-publicação, tá? Tá em PDF, vocês podem consultar no meu site, tá publicado ainda, é livro, vai ser publicado, né? É uma pré-publicação. E pega as formas como tem evoluído a exploração, a apropriação do que a sociedade produz por minorias, como isso tem evoluído e se transformado, em particular como está funcionando hoje. Esse funcionamento hoje envolve um conjunto de mecanismos que são muito diferentes de apenas exploração. Apenas, digo, mas já é uma tragédia, né? Através do salário, né? Mas eles usam muitos mecanismos mais complexos, vai ter aqueles impactos, enfim, do endividamento das populações, enfim, do enriquecimento por dividendos, uma série de mecanismos, né? E eu introduzi na parte final um conjunto, em torno de quatro eixos, né? Como organizar a inclusão produtiva, como se financia isso, que tipo de gestão, a parte administrativa mesmo, para que essas coisas funcionem, e que tipo de base política pode dar sustento a essa transformação, né? Gostaria muito que vocês se interessassem. Como é pré-publicação, todo comentário é bem-vindo para ser eventualmente incorporado na publicação definitiva. Boa leitura, recomendo.